Música Lançado hoje em BH o Guia Gastronômico de Minas Gerais. O mapa divulga os principais festivais, roteiros e produtos da culinária mineira. A intenção é gerar trabalho e renda, incentivando o turismo gastronômico em várias regiões. Turista prevenido não abre mão de um mapa na mochila. Pensando nisso, a Secretaria de Turismo lançou um, com valor agregado, em informações gastronômicas. A ideia é que o viajante conheça o caminho dos sabores do estado. Traçando o perfil do turista, do visitante que vem ao nosso estado, 24% dos turistas que vêm ao nosso estado entendem como a imagem que fica de Minas Gerais é a gastronomia. Então ele responde, ah, é o queijo, é o frango com quiabo, é a cachaça, é agora as cervejas artesanais. O café, o queijo, a cachaça e outros produtos tradicionais de Minas estão no mapa que integra o programa Mais Gastronomia. Acha que é só queijo Minas? Tem parmesão também, vindo diretamente da Serra da Mantiqueira. Ele é um queijo seguindo as receitas do parmesão, que foi trago há mais de 100 anos para o município, mas por causa do terroir, do clima, a água, a altitude, a topografia do terreno. Então isso dá uma característica diferenciada, um sabor diferenciado no nosso queijo. O mapa foi pensado para atender turistas e operadores de viagens. E foi dividido em três eixos. Festivais gastronômicos, visita aos produtores e roteiros de gastronomia. A gente tem uma série de eventos acontecendo, todos apoiados pelo Estado, eventos gastronômicos. Nós agora no fim do mês teremos, dentro da Semana Internacional do Café, o maior evento de café do mundo. Então os maiores compradores mundiais de café vêm a Minas Gerais, a Belo Horizonte, para essa feira. E mais para o final do ano nós teremos o lançamento dessa casa, onde nós estamos aqui, que é da mineraria. Então o edital está para ser entregue para o mercado, para escolher um gestor que vai fazer desse espaço um novo espaço para a gastronomia e para o turismo de Minas Gerais. Nós estamos trazendo tudo aquilo que é produzido para enriquecer e diversificar a mesa mineira, mostrando isso ao país e ao mundo. E com isso criando postos de trabalho, emprego, renda e valorizando também a nossa cultura, que é a nossa identidade. O mapa da gastronomia mineira com os principais festivais e roteiros do Estado está no site minasgerais.com.br barra mais gastronomia.